Renata Banhara ficou irritada ao ser acusada por alguns internautas que esconde o filho mais velho, Marcos André, de 19 anos. Através de sua conta no Instagram, neste último domingo, 21 de janeiro, a modelo fez questão de ressaltar que não expõe o rapaz a pedidos dele mesmo. Oi, gente. Eu estou tomando bronca aqui de uma galera que diz que só falo do meu filho caçula. Deixa eu explicar uma coisa para ficar bem clara e não ter que explicar de novo. Meu filho mais novo é exibido igual a mãe. Meu filho mais velho gosta de estudar. Esclareceu. E continuou. Ele não gosta de se exibir, de aparecer. Não tem redes sociais. Faz parte do perfil dele. Amo meus filhos igual. As diferenças dele me atraem muito. Eles são tudo o que eu tenho na vida. Para quem não sabe, o rapaz faz dois cursos na faculdade, um de economia e outro de administração. Além do jovem, vale ressaltar, Banhara também é mãe de Breno, de 13 anos, fruto de seu relacionamento com Franca Aguiar. Para saber mais sobre o mundo dos famosos e outros, se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos. Renata Banhara